E aí galera, eu sou o Hicks e hoje eu estou com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui no Clash Royale Pra finalmente abrir os baús que eu consegui de graça durante uma semana galera E é o seguinte ó, eu consegui juntar ao todo 9 baús da Arena 7, todos são da Arena 7 E ó, eu vou mostrar quais eu tenho pra vocês, eu tenho 2 de graça, 1 baú da coroa, ou seja 3 4 baús aqui embaixo, um de ouro, um gigante, um de prata e outro de ouro Ou seja, eu consegui aqui 7, aqui tem o baú do clã, que a gente conseguiu deixar ele level 10 Faltando 1 dia e acho que 16 horas pra poder acabar o negócio, deixa eu ver aqui Faltando 1 dia e 16 horas pra acabar o torneio né, a gente conseguiu deixar ele level 10 E level 10, ele é muito bom galera, ele vem com 3125 de ouro e 525 cartas, que é muito bom E eu troquei de clã né, do primeiro vídeo pra cá eu troquei de clã, eu vim pra esse clã aqui, eles são bem ativos E eu consegui pegar também o baú do desafio clássico, só que eu fiquei em 5º lugar e eu ganhei 17 cartas 480 de ouro, então tipo, não é muito bom porque eu tinha que ganhar 12 vezes pra ganhar 100 cartas e eu ganhei só 5, nem metade consegui Mas enfim galera, eu vou começar abrindo de cima pra baixo, eu vou abrir dos piores pros melhores Enfim, ó, bora fazer o que? Eu quero ver quanto vem de carta aqui Vem no baú gigante que eu consegui dar na 7, vem 232 cartas e 23 cartas galera, são raras Então, tá garantido que pelo menos 23 cartas são raras, mas pode vir épica e pode vir lendária, mas eu nunca vi alguém conseguiu lendária no baú gigante A propósito, se você conseguiu lendária no baú gigante, escreva aí nos comentários E tá, bora galera, é... bora começar abrindo, eu vou abrir o baú de graça aqui Quase nunca, na real nunca vem coisa, nunca vem coisa Só quem tem sorte consegue ganhar lendária aqui, só quem tem sorte, eu nunca consegui pegar uma lendária nesse baú aqui É muito difícil, veio mosqueteira, veio bárbaro, beleza Ó, vamos abrir o que? Vamos abrir o baú de prata, que também quase nunca vem... É muito difícil de vir lendária 56 de ouro, veio cabana de bárbaros e 8 bomber, é bombardeiro É uma carta muito boa, mas eu não uso, eu preciso fazer um deck com elas Tá, o que a gente vai abrir agora? Vamos abrir o baú de ouro Tomara que venha coisa, tomara, por favor, tomara que venha Veio 178 de ouro, esqueleto, tesla, nossa, já veio ruim esse baú aí, aí veio uma coisa boa Bárbaro e mosqueteira Nossa, galera, esse baú aqui veio ruim, hein? Olha, nem quero ver esse daqui Ouro, vou abrir o lanceiro, tudo bem, eu uso Hordas de servos também, eu uso Bombardeiro e tesla Meu Deus, só veio coisa ruim até agora Não veio nada, galera, não veio nenhuma lendária É, lendária é muito difícil, mas não veio até agora nenhuma Tá, ouro Vamos abrir o baú da cor, ó, ouro Veio bastante ouro, isso é bom, pra poder atualizar minhas tropas Gema também é bom Morteiro, 10 morteiros, eu não uso morteiro Eu não gosto do morteiro Arqueira, comecei a usar um pouquinho Bárbaro de elite, que é bom pra caramba E coletor, coletor não Coletor eu não uso, galera Eu não queria coletor Porque não veio nenhuma que eu não tenha Porque talvez eu tenha todas, né? Da arena 7 pra baixo, mas enfim Tá, o que a gente vai abrir agora? Vamos abrir o baú do desafio clássico, galera Ó, esse aqui não vai vir nada Esse aqui eu tenho certeza Veio 480 de ouro É, 7 canhões 8 arqueiras e 2 mega servos Eu já esperava, eu não vi nada Porque consegui uma posição muito ruim E agora O baú gigante Eu sei que não vai vir lendária Porque é impossível vir lendária Quase impossível Que a lendária você goste Caraca, estamos com bastante ouro, ó Estamos com 4 mil de ouro Juntei bastante moeda 3 mosqueteiras, ó É boa essa carta Eu queria upar Mosqueteira normal Já upei também Caraca, aí Caraca 200 bárbaros, véi Caraca, eu tô quase evoluindo o bárbaro Tipo, tá muito quase Eu queria evoluir esse bárbaro faz tempo E agora eu vou colocar ele no level 9 Isso é muito bom E o último baú, galera O último baú desse vídeo É o baú do clã Nossa, galera Ó, ó, ó Tomara que venha a coisa aqui Eu queria que vince uma lendária Uma lendária Esse que eu tô botando fé Que pode vir lendária Esse eu tô botando fé Caraca 3.150 de ouro Caraca, eu já tô com 7.000 de ouro Nunca juntei tanto ouro assim De uma vez só É, mini Duas mini pecas É, 4 torres infernos 55 zaps Vem, vem, vem Épica Vem, épica É, 9 raras Épica, épica É, 68 comuns Épica Vou falar que vem épica É, mais 72 comuns 37 torres de bomba Que nem usa, né, galera 37 torres de bomba Pelo amor de Deus Vem com carta à toa É, gigante real Eu sei que não vou vir lendária Mas vai Tomara que venha Épica, velho Épica, épica Épica Mas veio gelo Que eu não uso Que droga Eu fui trollado Eu fui totalmente trollado Véi Nossa, galera Nossa, galera Eu fui muito trollado Por os baús aqui Mas enfim, ó Já abri todos Abri os 9 baús que tinha Eu fui totalmente trollado Fiquei bolado agora, hein Fiquei boladinho Tá, vai Agora vamos atualizar As nossas cartas, né Eu tenho 7400 de ouro Vou poder atualizar Duas cartas Duas, três cartas Isso é muito bom O que eu vou atualizar agora, galera Eu queria atualizar É... Deixa eu ver Não Eu queria atualizar Eu vou atualizar o que? Vou pensar Eu acho que eu vou atualizar O gigante real Que eu acho que é uma cartada Da hora pra eu usar Então tá level 8 Já tá no meu nível De... Nível 8 Já tá no nível bom Tá aqui o que eu vou atualizar Eu não uso muito O... Bebê dragão Eu acho que eu vou atualizar O zap Que é importante E... Por último Eu vou atualizar A mosqueteira Que eu montei o deck lá É... Eu montei o deck lá Que eu pedi pra vocês E eu gostei de usar a mosqueteira E foi isso, galera Ó Deixei a mosqueteira no meu nível É muito bom fazer isso Vou fazer com certeza Mais abertura de baú Porque eu acho muito legal Mas agora eu pretendo Juntar baús mais raros Assim, baús mais difíceis De conseguir Tipo Esses baús aqui, ó O baú super mágico E o baú mágico E o baú gigante O baú gigante eu consegui Mas eu quero mais, entendeu? Gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Essa abertura de baús Se vocês gostaram Clique no gostei Eu não gostei muito Porque eu peguei só carta Que eu não queria Eu queria pelo menos Uma lendária Uma lendária Que não vai pedir muita coisa Mas eu não consegui Foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Se você gostou Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra não perder mais nenhum vídeo E compartilha esse vídeo Em todas as suas redes sociais É isso Fiquem um Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau